E tamo de volta com mais Warriors Orochi 4. Olha isso, cara! Olha os deuses, mano! Bom, vamos lá! Vamos fazer a missão The Ultimate Warrior e vamos ver no que vai rolar. Zeus, Athena e Ares e simbora! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Pula, pula, aparentemente a Gaia vai fazer alguma coisa. Eita, a alma do Odin! Vambora! Derrotar 200 inimigos usando Musou, Switch Combo, não sei fazer isso. Derrotar Aquiles em 7 minutos e vencer sem nenhum aliado ser derrotado. Vambora! Fazer contato com os fantasmas de Odin. Esse mapa é tão bonitinho, hein? Vamos lá! Maluco, Zeus é... Zeus é o bichão, galera. Eu vou sair matando todo mundo... Eu vou jogar só de Zeus aqui. É o Giga Shad. Ou eu troco, hein? Ó o cavalo, o cavalo quer brigar também? Ó o dano disso, cara. Teleportation. Chuva! Raio! O cara é muito forte, velho! É um fucking Zeus! Como que Kratos ganhou dele, eu não sei. Ah, vamos lá. Eu vou jogar todo mundo... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Eu vou jogar... É aqui pra cima? Aparentemente não tem caminho. Também não é pra cá. Avance e fique alerta. Hum, urutu. Vou matar ele. Vamos pegar esse bônus aqui e jogar de Ares um pouquinho, pro Ares encher a vida, encher a parada dele. Ah lá o dragãozinho dele. Vou sugar todo mundo. Pum. Acabamos com o Urutu. Eu tenho que vencer sem nenhum oficial morrer, então tem que ser rápido. Genkidama dos deuses. Olha isso, cara. É muito foda. Agora a gente volta pra papai Zeus. Morre todo mundo. Eu tenho que matar o fantasma do Odin, né? Vai. Ah, beleza. É só fazer contato com ele. E fizemos um checkpoint aqui. É isso aí. Eu vou ter que matar o Achilles agora. Eu vou ter que matar o Achilles. Eu vou ter que matar os monstros. Eu sou o Giga Shad? Bum. Morreu. Eu vou ter que matar o Achilles. Ah, abriu ali. Vai tomar especialzão na fuça. Eu vou ter que matar o Achilles. 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 Vai jogando o escudo. É legal. Matei todo mundo aqui. Vou embora. Tchau. Atropela. Uma Genkidama aqui. Vai limpar tudo. Sobrou o cara vivo ainda, hein? Vem cá, maluco. Mata ele, papai. Tron. Fala alguma coisa, Jins. Beleza. Odin foi embora. Abre a porta. Ah, porradaria vai rolar agora, né? Vai tomar. Tchau. 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 Agora é só ir direto, mas eu acho que eu vou matar todo mundo. Cara, os deuses são muito fortes, cara. Eles estão tipo 20, 30 níveis abaixo da missão. E eles dão conta. Se eu estivesse com outro personagem, eles não estariam dando conta. Ah, porra. Ah, porra. Agora é o fim. Agora é o fim. Explode tudo. O fantasma de Odin. Acabou. Acabou. Agora a gente vai descobrir os planos do Odin. Por que ele fez aquela merda. Mas eu vou passar tudo. Blá, 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 blá. Liberamos o Aquiles. Nosso aliado. Vamos pegar os recursos bons. Avança, avança, avança. Caguei. Avança, avança. Ninguém liga. Cenário 6. Eu caguei pro Rondant. Ah, vamos lá. O Brilhante Taoista. Olha o grupo. Mototika do... Ele toca Shamsen. O Ganinha da Corrente. E a Wan Yi. Deixa eu ver quem é que tá um pouquinho mais forte aqui. Deixa eu ver os itens dele. Ah... Ih, tá bugada. A... A... Toe Chip da arma dele. Vamos lá. Avança, avança, avança. Avança, avança, avança. Avança, avança. Diálogo, diálogo. Ah, puta que pariu. Derrotar 300 inimigos usando magia. Derrotar todas as cópias do Sam Wukong. E derrotar pelo menos 12 oficiais dos demônios. Nossa senhora. Eu tinha me esquecido do demônio que é esse personagem aqui. Avança, avança, avança. Genki-Dama. Genki-Dama. Se os personagens não estavam upados antes, é aqui que a gente vai upar eles. Putz, essa mulher é assassina. Agora que eu me lembro dela. Eu detesto boneco rapidinho, galera. Não é o meu estilo de boneco. Não curto muito, não. Não curto muito, não. Vai ser difícil matar a cópia do macaco, hein? Agora morreu. Pronto. Conseguimos. Uma cópia já foi. Hahaha. Não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tô vendo nada! Nossa! Olha o dano, cara! Mesmo eu não vendo nada, eu consegui matar tudo ali. Esse personagem é bom demais, o Gunning. Especial Tone! Modo Rage! Ficou... Nossa, bem ruim esse especial dele. Me deu dano nenhum. Malu, olha o show Eu tinha me esquecido que esse personagem é legal de jogar, o Moto Chika O poder do metal Eu só não gosto dele usar o tesouro de fogo, eu acho meio ruim Acho que o melhor tesouro pra ele seria o da foice ou o tesouro O fantasma do Odin sumiu Vambora Maluco, é muito inimigo Cortei todo mundo da foice Maluco, é muito legal de jogar E aí Maluco, é um e de fato Maluco, é um e de fato O estrago Aparentemente é só matar O restante dos generais agora né O Giyuki aparece toda hora cara Oh louco Então era ele Era ele o taoísta da missão Era o Yang Jiang Eu não me lembro de muitos jogos Onde ele aparece Talvez ele apareça em todos os jogos Eu não tô lembrado Beleza o macaco fugiu Eu não me lembro de todos os jogos Eu não me lembro de todos os jogos Agora é só matar os demoninhos que faltou Esses personagens são muito roubados, cara Eu disse lá no começo Que eu não ia usar arma de DLC Mas se eu não usar arma de DLC Eu não consigo zerar o jogo rápido Vocês não vão ver eu zerar o jogo Porque Eu vou ter que upar cada boneco individualmente Fazendo várias missões Lembrem do que eu perguntei no vídeo passado Se vocês quiserem que eu faça uma série De Samurai Warriors 4 Comentem aí nos vídeos Talvez eu traga pro canal É um talvez assim Bem talvez Genkidama Eu vou ter que ir deu dois bichão de uma vez só, foi o demônio e foi o... Vamos lá. Eita, me derrubou o macaco. Vai tomar. É a pisadinha. Meu Deus do céu, macaco. O macaco quase me matou. Se a gente demônio, o macaco comba. Fogo. Matei o grifo, tadinho. Vamos lá. Falta só mais uma cópia do macaco. Olha isso, cara. Beleza, completei umas duas. Gekidama pra limpar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos ter que derrotar mais bicho e o Kong de novo. Eu não tenho... Como é que eu passo por aqui, droga? Eu vou ter que dar a volta por onde? Eu vou ter que ir lá pra baixo, galera. O Benkei tá aqui, mano? Por que o Benkei tá aqui se ele é aliado do... Não faz sentido, né? Ou eu posso estar enganado sobre a índole do Benkei. Genkidama. 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 Nesse jogo aqui a gente esquece, mas toda hora... O personagem dos personagens trocam de lado, né? Genkidama. 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 Genki-daba! Parece que o Benkei tá aqui por causa do Minamoto, né? Do Yoshisune. Ele era o companheiro dele, né? Ih, maluco! Agora é o macacão! Agora o Kong vai dar uma suruna, gente! Matei! Não deixei combar, se fudeu! Acabamos com o macaco! Adeus, macacito! Aê! Avança, 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 avança! Avança, 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 avança! Três objetivos cumpridos! Eu vou vender tudinho aqui Vende, 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 vende Nossa, é muito dinheiro É muito atributo Pra quando a gente craftar a arma dos bonecos Beleza, The Mage of Orleans E o Handan tá puto por aí, doido Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai estar fazendo essa missão Com Toshimaeda, Pandê e Sanse, mano Só os porradeiros Vejo vocês no próximo episódio de Warriors Orochi 4 Eu acredito que a gente esteja perto de zerar o capítulo 6 Talvez não seja o último, né Vocês tão vendo que tem mais espaço pra baixo Talvez não seja o último capítulo, né Poderia ser o último, né Aí depois eu faria logo as DLCs Mas é isso Obrigado Comentem aí se vocês querem Warriors Orochi É... Samurai Warriors 4, né No canal Fui! Tchau 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 Tchau